Então, sumi ontem, mas tô aqui novamente Pra hoje eu desejo muita paz, saúde, felicidade e muita alegria nos nossos corações Hoje e sempre, né? Tem que ter paz no coração desse jeito É paz, paz E é isso, quarta-feira! Dia de tomar banho de piscina, né? Vai ter churrasco Vai ter churrasco, Elisa Não disse que não era pra falar com você? Agora eu cheguei primeiro que pé Ninguém fez essa mesa Aí só porque pé chegou, sem ser convidado Fizeram até mesa pra pé Sou mal de fome Tá com nós de você tomar banho Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, beleza Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, beleza Tô comendo café, viu? Depois do banco eu tomei na piscina, eu perdi até fome Graças a Deus, é bom que emagrece É muito bonito Também vai devagar, viu, querida Porque da hora que você acordou, você tá nessa mesa Tô com açúcar também Tá até tapiana, hein? Bora, Elisa, vai! Nochento Por que você vai bancar alguma coisa? Porque se você for bancar, eu te falo Você não passa um dia sem me humilhar, né? Ah Porque você não fez pra ficar bata Foi na cabeça Elias? Oxe, tem educação pra você, não tá em casa, não Claro que tem, né, Elias? Oxe De manhã cedo, já com essa falta de educação Ela tá falando, mas ela vai botar uns três pão pra comer Elias, suco, não Elias, filada Eu não vi, não Tava apoiando aqui, velho Eu tracei, mãe, pra ficar pra trás Mas não teve jeito, ó Vai ficar pra trás, né, mãe? Ai, que bandida Pinteu o que cabelo da manhã, bandida Ó, que bandida Você pinteu o quê, mulher? Você tava tomando café o tempo todo Você pinteu o quê? Não, vem mais, viu? Agora pode botar todinho no seu Problema, ninguém mandou você derrubar Bora Ó, pra aí, Barbie, o que ele fez, aí Olha, foi se arrumar, menina Pra poder aparecer Isso mesmo, ó lá, derrubou seu açúcar, Barbie Mentira, foi botar no papo Ela foi até se arrumar, ainda, se aparecer nos histórios Olha, Barbie, aí, não faça isso com a dona da casa, não, viu? Acordou Só acorda nesse horário A gente invadiu o aras dos outros, gente Olha os cavalos, os cavalos lá, gente A gente invadiu, aqui, o Benjamin tá doido, ó É o quê, meninas? Vocês também não vinham? Gente, tira o sapato O que foi, mãe? Chama ele, chama Cavalo? Vai, cavalo Vai, vai Vai lá ver eles, velho Elias Tem uma lasanha ali em cima da mesa Com macarrão, feijão e galinha Mas tá tudo cru Tá, meu senhor, tô morrendo de fome Eita, cavalo, né? É Bora comer, o que é, mãe? Como é que ele faz? Faz aí Eita, são lindos mesmo, viu? Ema, cuidado que ele pode ser bravo, viu? Ema, senhor, eles são grandes Ó, o bicho não quer nem ficar perto de você, ó Nossa Elias, uma lasanha Aonde? Tu fome, você brinca isso mesmo Eu tô com fome Tô estressado Poxa Agora foi que deu Ele Eu tô aqui em correio porque Eu tô com medo Não, meu amor, você vai correr porque O cara botou pra fora mesmo Ó, vai, quem vai dar educação E o outro só dando uma mastigadinha Tendo que é chique, ó Vai ver quantos pedaços de carne tem na boca Tem arroz, não? Tem arroz, ele vai encher um arroz Vou fazer nada, não Mal educado